Bom dia Brasil! Salve, salve o futebol do Pernambucano! Hoje com essa beldade aqui, Adriana aqui. Adriana, em primeiro lugar, é um prazer. Quantos anos de futebol, Adriana? Sete anos. Sete anos. Mas sete anos, dando sequência ou parava, voltava e aí... Não, parei dois anos. Parou dois anos, né? Responsabilidade, vida, família, mas a gente toma o esporte e não tem como deixar. É verdade. Termina a voltar. O que você acha aqui do futebol feminino no estado, já que outros estados pelo Brasil afora, Brasília, Rio de Janeiro, Estourado, Bahia... Olha, há sete anos atrás, aqui no cenário, o futebol feminino não existia. Só tinha um menino jogando, que era Francinha. É, Francinha. E Francinha jogava futebol, né? Hoje até ela joga, mas a base dela na areia é muito boa. Então era o único exemplo feminino que eu tinha. O meu desejo mesmo de participar, de querer aprender com o esporte e a língua. Maravilhoso, tá no centro. Aí eu fui no YouTube e fui dar uma olhadinha nas meninas. Pesquisar. jogando, o que eu tinha no cenário do Brasil. Aí eu vi as cariocas jogando, assim, nossa... Ai, meu Deus, a Josia, a Patricinha, a Thaís... Eu disse, não, não. Agora eu quero aprender, eu quero aprender. Aí pronto, foi difícil. É um esporte difícil, não é fácil. Não é fácil, realmente. Eu aqui nunca pegou numa bola, não é fácil. Mas eu insisti bastante. Bastante e tô aqui, tô com vocês, tá todo mundo junto. E o futebol feminino tá crescendo muito no estado, né? Tem aí a Renata, a Débora, a Yara, né? Tem uma turma muito bacana. Eu só quero parabenizar as meninas. O futebol feminino aqui no estado tá lindo, entendeu? Eu tô muito orgulhosa de vocês. Continuem assim, entendeu? E você também, né, Néca? Oh, caraca! Que é, Adriana, essa? O Brasil! Se não fosse você aqui no estado, eu também vou parabenizar. Obrigado, obrigado, Adriana. Tudo que tu tá fazendo pelo futebol ali no Nordeste, né? Continua assim, muito bom. Sou fã desse esporte, sou fã do meu estado. É isso aí, amantes do futebol, galera do futebol brasileiro. Um bate-papo com a pernambucana aqui. Essa beldade, Adriana. Adri, beijo e adoro. Show!